Música Produção, preço e comercialização, esses foram alguns dos assuntos da reunião da Câmara Setorial da Soja do Ministério da Agricultura. E quem acompanhou o encontro e agora traz as últimas informações para você é o assessor técnico da CNA, Alain Malinski. Bom dia, Alain. Bom dia, André. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigado pela presença, como sempre, aqui. Um dos temas da reunião foi o cenário da produção nos Estados Unidos, né, Alain? Exatamente, né? A gente comentou um pouco sobre a super safra que vínhamos estimando para os Estados Unidos, porque eles aumentaram consideravelmente a área. Por mais que eles estão com uns percalços agora no plantio, excesso de chuva, algumas áreas precisam ser replantadas, mas as expectativas ainda são de alta produção nos Estados Unidos. E aí que também acaba acendendo aquele sinal de alerta para nós, porque nós já viemos uma safra boa nos Estados Unidos também, né? Os estoques mundiais estão bem abastecidos. Então, a safra americana que vai direcionar como serão os preços daqui para frente. Porque caso se confirme uma boa produção, aí sim nós teremos um problema, uma preocupação a mais com relação aos preços da soja, principalmente preços internacionais. É a boa produção lá da safra americana que pode afetar o preço da soja aqui, né? Exatamente, isso possivelmente deve prejudicar, caso tenha uma boa safra, o preço internacional deve cair. O que minimizou um pouco esse problema ultimamente foi a questão do dólar. A desvalorização do real frente ao dólar fez com que a soja no mercado nacional tivesse uma recuperação de preços, bons prêmios pagos no porto também. E isso tem mantido o preço da soja agora num patamar, tanto é que nos últimos dias a gente vê que o índice de comercialização nacional evoluiu bastante, justamente por causa do dólar. Detalhe para a gente que você já vinha falando aí, Alan. Como é que está a comercialização da soja com essa alta do dólar? Então, André, até uns 15 dias atrás, antes de ter essa alta do dólar, nós vimos que a comercialização é muito lenta. Tanto é que, comparado com os outros anos, que nós já tínhamos comercialização de 60%, 70%, esse ano não tínhamos cheio a 50%. Mas aí, depois desse problema político que teve, o dólar subiu, a gente viu que, em questão de 15 dias, o pessoal comercializou bastante a soja. Tanto é que tem indicadores que falam que chegou a evoluir 10% a 15% a comercialização. Porque o produtor aproveitou esse bom momento da alta do dólar, então compensou a desvalorização da soja, então esse dólar acabou compensando, o produtor foi ao mercado e comercializou mais. E o projeto de lei a respeito da compra de terras por estrangeiros no Brasil, foi debatido também na Câmara Setorial, né? Foi sim, porque a gente vê num ano, nesse ano que a gente vê uns dois anos de dificuldade de crédito rural, isso seria uma boa forma de favorecer o investimento externo no Brasil, de ter novas formas para o produtor investir na sua lavoura, desde custeio, desde financiamento. Então, porque uma empresa, só que para ter essa condição, a empresa precisa ser brasileira com um percentual de capital externo. Por quê? Porque dessa forma, parte do capital fica aqui, ele vai poder investir na produção brasileira e não vai todo esse capital para fora. Então, tem algumas regras e isso é fundamental para que a gente tenha o melhor acesso de crédito pelos produtores. Vai ser uma fonte de financiamento extra, caso isso venha a ser favorecido. Alain Malinsk, assessor técnico da CNA, fazendo um balanço da última reunião da Câmara Setorial da Soja do Ministério da Agricultura. Muito obrigado pela sua presença aqui, Alain, com a gente. Ok, obrigado e um bom dia a todos.